Boa tarde, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham ao vivo pela Vox TV Oficial no YouTube e também no Facebook. Hoje a gente tem uma entrevista extremamente importante e necessária marcando a reestreia nesse formato do programa Joaquim Alessi. Eu recebi uma informação que diz que é um dado extremamente preocupante desse momento, não só para a OBCD, mas também para todo o Brasil, que depende muito da indústria química e petroquímica nacional, de que o déficit de produtos químicos é de 35,8 bilhões de dólares no acumulado do ano até setembro. Para falar sobre esse tema, sobre os impactos e a importância disso, eu tenho a honra e a satisfação de receber a diretora de Economia e Estatísticas da ABQIM, Associação Brasileira da Indústria Química, Fátima Giovana Ferreira. Fátima, você me ouve aí, tudo bem? Boa tarde, eu escuto sim, tudo bem, e você? Tudo ótimo. Quer dizer, tudo bem em termos, né? Com esses dados que a ABQIM divulga aqui para a gente, esses dados que são extremamente preocupantes e a gente falando desse déficit de 35,8 bilhões de dólares acumulado até setembro, que impacto isso pode ter, não só para a indústria química, mas para a balança comercial brasileira, enfim, para todos nós? Bom, Joaquim, infelizmente, nós temos um déficit na indústria química que é recorrente, já tem algum tempo que a ABQIM vem pontuando essa questão do crescimento do déficit, mas aquilo que hoje está nos preocupando por demais é que nós tivemos um aumento nesse ano, entre janeiro e setembro deste ano, nós tivemos um aumento no volume importado, e o aumento para os produtos que são fabricados no Brasil, inclusive aí no polo do ABC, quando a gente olha apenas os produtos fabricados, o aumento do volume importado é de cerca de 60% neste ano em relação a igual período do ano passado, e preocupa que o volume está aumentando e os preços internacionais despencaram mais de 30% para essa amostra de produtos cujo volume cresceu. E quando a gente analisa a origem das importações desses produtos, eles estão vindo, sobretudo, da Ásia. E aí a gente entra na preocupação, porque enquanto a importação está crescendo em volume e ocupando a maior parte do mercado brasileiro, as fábricas instaladas no Brasil operam no pior nível de uso da capacidade instalada. Então, especificamente em agosto, nós rodamos apenas a 58% do uso da capacidade, então tivemos aí uma ociosidade superior a 40%, quem trabalha na indústria química sabe quão problemático é rodar nesse nível de capacidade, e na média do ano, deste ano, a gente está apenas com 65%. Então, é preocupante, porque a continuada desse ritmo, algumas empresas tendem sim a fechar. Infelizmente. Agora, a gente tem alguns indicadores ou algumas situações que levam a esse quadro. Primeiro, a gente sabe que a indústria química e a indústria petroquímica, de uma forma geral, ela tem ciclos de alto e de baixo, o que é normal. Mas, dessa vez, quando você fala nessa ociosidade enorme do nosso parque industrial, e que leva aí a essa possibilidade de fechamento, daqui a pouco a gente quer falar a respeito do fechamento dessas empresas, que na maioria dos casos são de pequenas e médias empresas, mas que tem um contingente de trabalhadores muito grande, isso é muito importante. Mas isso também tem relação a ver com a conjuntura internacional, com essa questão geopolítica, a guerra da Rússia com a Ucrânia, agora a guerra de Israel com o pessoal do Hamas lá, tudo isso impacta diretamente, quer dizer, ou seja, a gente tem problemas internos que tem que ser resolvidos, tem soluções de ansiedade, mas também depende de uma conjuntura internacional. Exatamente. E hoje até eu comentava exatamente essa questão, né? Nós temos problemas estruturais para resolver no Brasil, a indústria química é a maior usuária consumidora de gás natural do setor industrial, nós consumimos gás tanto para fins energéticos quanto para, como matéria-prima, a gente transforma o gás natural em produtos químicos, mas nós não temos competitividade. O gás no Brasil custa quatro vezes mais do que custa nos Estados Unidos, e é mais caro, inclusive, do que o gás na Europa. Só que hoje, a gente até brincava também hoje cedo que a gente sofre de um dumping, né? É um dumping ambiental, porque os produtos que estão vindo da China têm uma matriz energética, uma matriz elétrica, que é muito mais suja que a do Brasil, né? A do Brasil é uma matriz elétrica limpa, né? 80% de tudo aquilo que nós demandamos de recursos para gerar energia vem de origem renovável, né? Então, nós partimos do pressuposto que a nossa produção é mais limpa. Também é mais cara, não só por causa do custo do gás, mas também por conta da própria tarifa de energia. A gente paga encargos hoje que representam mais de 30% do custo da tarifa, né? Da energia. Só que a gente paga isso tudo, a gente não tem essa competitividade, mas a gente acaba sofrendo com produtos que estão vindo da China sem nenhum cuidado, né? Então, todo aquele cuidado que a gente tem aqui no Brasil, ambiental, com a segurança das pessoas, com a saúde, com o meio ambiente, a gente não vê o mesmo tipo de preocupação em alguns países da Ásia, né? E ocorre que você comentou a guerra da Rússia, então, desde que o mundo resolveu colocar os embargos em relação às exportações da Rússia, a Rússia é um grande produtor de petróleo e de gás, eles tinham por hábito exportar gás para a Europa, então, com o início do conflito, esse consumo foi suspenso, e eles ficaram ali, né? Com aquele volume de gás e volume de óleo bruto também nas mãos, e encontraram um destino bastante apropriado para eles, que foi o mercado chinês e o mercado asiático. Então, hoje, a China é o maior destino das exportações de óleo e de gás da Rússia. E com isso, acaba que na China eles também têm muitas plantas de produtos químicos, estão recebendo um petróleo com uma defasagem de 30%, 40% em relação ao preço internacional, então, o mundo paga 80, 90 dólares o barril do petróleo Brent, e esse mesmo barril é negociado com a China, segundo alguns analistas têm reportado, com descontos aí que chegam à metade do valor. Então, fica impossível competir. Naturalmente, esses produtos com origem na China e na Ásia acabam encontrando barreiras, não tarifárias para entrar no mercado americano e no mercado europeu. Mas no Brasil a gente não tem essas barreiras, muito pelo contrário, né? Nós tivemos até, no último ano, em 2022, duas reduções nas alíquotas do imposto de importação, que fizeram com que... Foram duas reduções de 10%. A primeira já foi suspensa, e a segunda redução, ela deve cair no final agora do ano. Mas a Bikin está pleiteando, junto ao governo federal, que a gente volte ao patamar, esses 10% que a gente volte à alíquota do imposto de importação para tentar reprimir aí, conter um pouco desse volume importado. Além disso, a gente está negociando também com o governo federal que o Brasil adote algum mecanismo de proteção na fronteira contra produtos que vêm de países que não têm a menor preocupação ambiental. Então, a indústria química brasileira tem uma responsabilidade, é a mais sustentável do mundo, quando a gente olha a quantidade de CO2 emitido por tonelada produzida, por incrível que pareça, o Brasil tem um índice que é o melhor do mundo, é melhor que o da Europa, é melhor do que o resto do mundo, mas, infelizmente, a gente sofre até por ter feito todo esse esforço para ter uma produção mais limpa. Tudo isso tem um custo, é um custo elevadíssimo de pesquisas, de tecnologias que foram desenvolvidas, e a gente sabe disso, eu estava comentando com você antes de a gente entrar no ar, e aqui a gente é transparente, conta até o que combina nos bastidores, eu participei de um fórum muito importante, feito pela Biquim, há poucos dias, no Morumbi, com vários representantes da indústria química, colocando toda a preocupação que a indústria química nacional tem, a de responsabilidade, e sim, os objetivos do desenvolvimento sustentável, do meio ambiente, todas as resoluções tomadas nas COPs, a gente fica falando de toda essa responsabilidade que tem, enquanto outros países, que têm empresas que não primam por esse cuidado todo, acabam tendo uma possibilidade de fazer aquilo que a gente está chamando aqui de concorrência predatória, porque é predatória para a empresa. É predatória. Aí que o governo brasileiro tem que tomar medidas urgentes de proteger a nossa empresa, de não dar esse desconto todo aí de redução de impostos para importação, e tomar cuidado também. Outro dia eu falava com as pessoas do setor, que me falavam o seguinte, o quinto polo petroquímico do Brasil é a Zona Franca de Manaus, onde você tem algumas empresas que importam esses produtos, simplesmente botam carimba, não produzem nada, não tem um polo, não tem nada, nenhuma usina, nada que fez isso, e de repente eles têm muito mais privilégio do que quem investiu, e quem tem um polo petroquímico, como nós temos aqui em Capo Ava, como tem em Camassarim, no Rio Grande do Sul, na verdade eles acabam tendo preço. E aí como é que quem está trabalhando direitinho vai poder competir nesse mercado? É, e aí nesse aspecto, nós estamos já desde julho, mais ou menos julho, que a gente detectou essa questão desse aumento desenfreado do volume de importações de produtos fabricados no Brasil, e desde então a gente vem conversando com o governo federal, com o Ministério da Indústria e do Comércio, para que seja adotado no Brasil um mecanismo transitório, que existe já, a gente já tem essa possibilidade, é algo que o próprio Mercosul permite, e já foi adotado no Brasil em 2011, 2012, que é um mecanismo em que você altera por um período pré-determinado, de um ano, então você elevaria as alíquotas do imposto de importação para o teto permitido pela OMC. Então, essa seria a melhor e mais rápida forma de você proteger um pouco a tua indústria local, principalmente porque a concorrência é desleal, então não dá para competir com países que recebem uma matéria-prima a preços que não é o do mercado, e que eles se beneficiam, inclusive em razão de guerra, fora toda a questão ambiental, e o Brasil não fazer nada. Então, a gente precisa urgentemente adotar esse mecanismo, seria uma resolução aí, que é possível ser adotada pelo próprio governo brasileiro, ela já foi adotada em outros países, como o México, inclusive com uma lista bastante extensa de produtos, a do Brasil é de 100 produtos, então a Abkin já apresentou ao governo federal uma relação dos produtos que estão em pior situação crítica, então a situação crítica é a seguinte, produzindo a baixíssima carga em vias de fechar planta, e cuja importação, cujo mercado vem sendo suprido por importações oriundas da China ou da Índia a preços que são quase a metade do que eram praticados no ano passado, então eles estão praticando um preço que é abaixo do preço do mercado internacional. E como é que tem sido a resposta do governo nesses contatos aí? Tem sido bastante positiva, mas a gente precisa da ação, né? Muito rápido, né? É preciso ser rápido, porque a deterioração está ocorrendo de forma muito rápida. O primeiro, entre janeiro e setembro desse ano, a indústria química operou a produção e as vendas internas no pior nível dos últimos 15 anos. e é claro que se eu olhar para trás, provavelmente também foi pior do que os anos, sei lá, talvez dos últimos 30 anos, né? Então, é uma situação dramática e aí eu queria dizer, né? Por que que a gente precisa ter uma indústria química forte, né? Porque não há país desenvolvido sem uma indústria química forte, porque a indústria química está na base das cadeias de produção. E esses três eventos que foram comentados por você no início, né? Então, eu incluo a pandemia, né? A COVID, a COVID, a guerra da Rússia e Ucrânia e agora, recentemente, esse conflito em Israel e todo o risco que esse conflito pode trazer em termos de elevação dos preços dos energéticos, né? Mostram a importância de você ter o suprimento de energéticos dentro do seu país. E a partir de ter o recurso energético que o Brasil tem, né? O Brasil tem muito óleo, muito gás, muito biometano, biomassa, o Brasil é privilegiado de uma matriz elétrica limpa, mas a gente precisa converter tudo isso em vantagem competitiva e não apenas comparativa, né? Então, a gente precisa correr antes que a indústria morra, antes que a gente perca empregos, que são os empregos mais bem pagos do setor industrial, eu acho que vocês têm essa noção, a indústria química paga um dobro, né? É uma mão de obra altamente qualificada, então, não podemos perder essa indústria, a gente tem que lutar, e aí eu peço até o apoio de vocês para ajudar a gente a fazer voz, né? Da importância da adoção desse mecanismo o mais rápido possível, teria que ter sido ontem, né? Ou anteontem. O que depender da gente, a gente já tem uma responsabilidade, eu não diria nem parceria com a indústria química, você estava quando, eu tive a honra até de ser convidado para ser o mestre de cerimônia da comemoração dos 50 anos do Polo Petroquímico de Capo Alto, eu até brinquei dizendo que dos 50 eu acompanho a 46, então, a gente desde 1976 acompanhando a história do Polo Petroquímico, que ele é fundamental, não só aqui para o ABCD, como eu falei no começo, na abertura aqui, não só para a Mauá, que depende em 60% do orçamento municipal do Polo Petroquímico, de Santo André, que depende em grande escala também do Polo Petroquímico, mas todas as outras regiões, como você disse, a indústria química é a base de tudo, a gente não tem indústria automobilística sem ter indústria química, a gente não tem, outro dia eu estava fazendo uma entrevista que vai ao ar hoje à noite com elevadores OTS e o Marcos Bovo, que é diretor da OTS, me contando o seguinte, que eles pararam de fazer aquelas cintas que eram lubrificadas com óleo e hoje elas são lubrificadas à base de poliuretano, quer dizer, é uma coisa diferente, que a indústria química é fundamental para a produção desse processo, você não tem nada, tem uma indústria que funcione, a indústria de ônibus elétricos, a eletra, que ela depende fundamentalmente da indústria química, fala, toda essa questão toda da sustentabilidade, para a gente ter um mundo com mais sustentabilidade, com mais desenvolvimento, a gente precisa da indústria química, a indústria química, ela não só vai fazer o trabalho dela, que é intrínseco, que está na produção e no desenvolvimento de novos produtos, mas como ela também ajuda os outros setores a encontrarem as suas metas de descarbonização, a ter uma matriz mais limpa, enfim, então nós estamos na base dos outros setores, e é importante, e durante, como eu estava dizendo, durante a pandemia a gente viu o quão foi importante ter uma indústria instalada no Brasil, nós tivemos aqui um aumento expressivo da demanda por descartáveis, por álcool em gel, por máscaras, uma série de produtos que foram utilizados no tratamento da COVID, na prevenção da COVID, e até nas vacinas, e é importante porque teve um momento, naquele período, em que o mundo disputava um mercado, a mesma quantidade de produto, então se o Brasil não tivesse uma fábrica aqui, uma produção instalada aqui, ele teria sofrido muito mais do que sofreu, então tivemos a questão do oxigênio, então a indústria química foi lá, atendeu, imagina se a gente tivesse que importar esses produtos, e um outro setor estratégico, nossa agricultura, nós temos a agricultura mais competitiva do mundo, com a melhor produtividade, mas hoje, apesar de tudo, a gente ainda é importador líquido de fertilizantes, 100% importador, praticamente de defensivos, a gente tem um programa do biodiesel no Brasil, que é exemplar no mundo, mas a gente importa metanol, o metanol é um produto que entra no processo de transesterificação do biodiesel, e o metanol tinha tudo para ser 100% produzido no Brasil, porque é um building block feito a partir do gás natural, e o Brasil tem gás. Então, nos últimos anos, nós estivemos na contramão daquilo que deveria ter sido um comportamento adequado para a indústria química, mas a gente precisa estancar esse processo de deterioração e realmente olhar para o nicho que o Brasil tem, que é o da sustentabilidade. O Brasil tem o potencial de ser o destaque. Verdade. Eu quero agradecer a todo o pessoal que está assistindo aqui ao vivo, a gente decidiu fazer essa live muito em cima da hora, a partir do momento em que eu recebi o relatório da Bikin, eu falei, isso é importante, não pode ser gravado para ser mostrado depois, não tem que mostrar agora, é lógico que com as redes sociais ele vai ficar no ar, vai ser muito visto, mas tem muita gente assistindo, eu quero agradecer a todas as pessoas, dizer que também depois se quiserem mandar e-mail, mandar mensagem, a gente encaminha também para a Bikin, para eles poderem responder as dúvidas dos telespectadores, porque esse assunto interessa, lógico, interessa para o Brasil todo, mas interessa sobremaneira para a gente aqui do ABCD, e você falou duas vezes de um ponto que eu fiquei preocupado, Fátima, que você falou do fechamento de plantas, da possibilidade e de que algumas plantas já fecharam, você tem esses números para a gente saber que impacto isso tem? Olha, hoje a gente tem algumas plantas fechadas, eu posso destacar as fábricas da Unigel da Bahia e em Sergipe, por causa da falta de competitividade do gás natural, nós temos uma planta também com a produção baixa no estado de São Paulo também, é que eu não queria citar os nomes das empresas, mas assim, o cenário é crítico, e eu tenho sim um levantamento que a Bikin está disponibilizando agora, em novembro, que ele mostra que nos últimos 30 anos, então de 90 até o ano de 2021, nós perdemos 2.990 unidades de produtos químicos no Brasil. Parte dessas unidades é visível, o Brasil deixou de produzir farmoquímicos, por exemplo, alguns anos atrás, o Brasil produzia os princípios ativos de medicamentos e de defensivos agrícolas, mas tudo que aconteceu no mundo em termos de inovação acabou não vindo para a produção brasileira, então nós fechamos muitas plantas de farmacêuticos, de defensivos agrícolas, mas sobretudo, o crescimento da demanda, a elasticidade da demanda da indústria química em relação ao PIB é de 1.4, 1.5 vezes o que cresce o PIB cresce a química em volume e a gente percebe que durante os últimos 30 anos todo o crescimento da demanda que foi ao redor de 10, 12% ao ano nesse período ele foi atendido por aumento de importações então a gente não foi capaz de atender o crescimento da demanda a gente acabou importando e é difícil hoje você ter a escala para competir com países como a China que só pelo tamanho da planta já é difícil mas imagina tendo essa vantagem no suprimento da matéria-prima então de fato é um período crítico mas o Brasil tem tudo para sair fortalecido dessa crise a indústria química está preparada para crescer para investir e para atender as necessidades de demanda da sociedade mas a gente precisa aí ter um apoio do governo porque isso é normal a Europa protege a sua indústria local protege o seu mercado doméstico eles acabaram de lançar o Green Deal os Estados Unidos também eles têm um gás que é quatro vezes menos um preço menor que o do Brasil e em paralelo eles têm uma política de estímulo a produção por exemplo de hidrogênio mais sustentável então além de eles terem competitividade eles estimulam a indústria química e esses países fazem isso porque eles sabem o quão importante é ter uma indústria química fortalecida dentro dos seus países né então estamos aí na luta né preparados para esse novo momento olha eu estou muito feliz aqui Fátima porque apesar de a gente ter convocado essa live em cima da hora não deu quase tempo de divulgar nós já temos mais de 250 pessoas assistindo ao vivo nesse momento olha olha a importância do tema 250 pessoas assistindo ao vivo por exemplo quero mandar um abraço para o Paulo Sérgio Cardoso de Mauá o pessoal de Mauá está muito ligado aqui na situação que cumprimenta que dá os parabéns aí pela entrevista e vou aproveitar já vou sugerir que assista essa entrevista vou estar hoje à noite em Diadema com o ministro do trabalho Luiz Marinho e isso tem muito a ver com a gente o emprego é vital 282 pessoas batendo nesse momento assistindo ao vivo eu vou botar com o prefeito Felipe lá em Diadema e com o ministro Luiz Marinho vou falar conheço o Luiz Marinho há muitos anos da época de sindicalista falar ministro o senhor tem que assistir a essa entrevista e dar uma força lá com o presidente Lula com os outros ministros para que saia o mais urgente possível essa decisão de defender a indústria química nacional ninguém está querendo defesa de questão pessoal nem nada defesa da indústria química dos empregos e da economia nacional porque como eu falei no começo isso afeta diretamente na nossa balança comercial né exatamente você sabe que a indústria química brasileira responde é a segunda maior massa salarial do Brasil da indústria nós somos o primeiro setor em pagamento de tributos federais impostos federais mas assim e até julho a gente tinha uma estatística que mostrava que houve recuo do valor recolhido pelo setor porque a produção caiu as vendas caíram então o governo também está sentindo isso quando ele olha para o resultado das receitas advindas do setor em especial as receitas federais então a química é a terceira maior da indústria mas é a primeira em tributos e é a segunda em massa de salários né de empregos apesar de nós não sermos intensivos em mão de obra com um número menor de pessoas nós temos a segunda maior massa salarial então a gente não pode perder essa indústria muito pelo contrário a gente teria que estimular para ter um um crescimento no emprego porque é um emprego de como eu disse de qualidade né e o Brasil precisa empregar com salários muito bons né com salários altíssimos salários acima da média do mercado são o dobro da média é o dobro da média da indústria de transformação esse dado a Bikin tem esse dado mas quando você olha os dados do IBGE da RAIS do CAGED eles confirmam essas informações então não podemos perder esse setor mas o risco é muito alto tá então ontem quando eu mostrei essas informações na reunião da Bikin em que nós tínhamos lá os CEOs das grandes empresas foi assim é um período triste né é um período muito triste quando você olha as suas importações aumentando de forma expressiva em volume e você vê o mercado encolhendo e isso daqui a pouco vai acabar refletindo no emprego né com certeza refletindo em tudo Fátima eu ficaria aqui mais uns três dias falando com você eu também mas nessa meia hora a gente ia fazer 15 minutos já deu 30 30 minutos aqui a gente teve um completo MBA aí da indústria química nacional e tenho certeza de que dentro da nossa do nosso tamanho da nossa importância que a gente vai acabar contribuindo e tenho certeza de que a gente vai superar tudo isso e garantir a subsistência da indústria química nacional os empregos a qualidade e isso que você falou que é mais importante a indústria química nacional ela saiu na frente com pesquisa com responsabilidade socioambiental ela é exemplo do mundo o mundo sabe disso e a gente tem que valorizar isso e cobrar isso exatamente perfeito eu agradeço também muito aqui pela conversa se tiver algo que queira acrescentar fica à vontade viu não eu só me coloco à disposição a Bikin está à disposição de vocês para o que vocês precisarem a gente tem muita informação e e essa as estatísticas da Bikin elas servem para isso as informações servem para isso para orientar para indicar para sinalizar que a situação não está boa e que a gente precisa mudar o rumo e eu agradeço de você ter dado esse espaço e essa oportunidade para a gente trazer essa informação rica que a Bikin produz tanto do relatório de acompanhamento conjuntural que traz esses dados que eu falei de produção vendas preços uso da capacidade quanto do relatório de acompanhamento de externo de comércio exterior que os dois são mensais então todo mês a gente tem esse update dessas informações e estamos à disposição de vocês já está combinado todo mês a gente vai ter uma entrevista para acompanhar o dia a dia da indústria química estamos à disposição de vocês com certeza obrigada e sucesso para você para nós manda um abraço também para o presidente André Passos faz tempo que eu não falo com ele mas um abração para ele para a Vivian que fez essa montanha de comunicação trabalho fantástico também e a gente volta a falar obrigado pela entrevista e até a próxima obrigada boa tarde a todos e até a próxima a próxima Obrigado.